E aí minha família linda, como vocês estão? Família, primeiro já peço desculpas, eu não tô no meu cantinho lá que vocês sabem, que vocês conhecem Quem não conhece onde que é o cantinho do canal, cadeira ativa, se inscreve no canal aí que vocês vão ver, tá? Os vídeos Família, essa semana não teve daily vlog, tipo, vocês podem ver, ouvir pela minha voz aí, ó minha cara Tô zoadaço essa semana, tipo, tava com virose, agora renite atacada, gripe Tipo, tá? Osso Só que, eu amo essa família e eu não vou deixar de trazer conteúdo pra vocês Eu tinha separado alguns vídeos aqui de uma ida pra São Paulo de trem, eu e o Wesley E hoje vou rodar esse vídeo aí pra vocês, fechou minha família linda Fiquem todos com Deus, desculpem mais uma vez a voz, é que eu não posso deixar e não quero deixar vocês sem conteúdo Beleza, minha família? Beijo pra todo mundo E a... Foi pedido, vai vir vídeo eu me vestindo na cadeira, é complicado, mas vai vir vídeo me vestindo na cadeira Vai vir vídeo passando pra cadeira de banho, tá? Eu tenho dois modelos de cadeira de banho aqui, então Vai ajudar bastante gente que tá na cadeira recentemente, ainda não sabe como se transferir pra cadeira de banho É uma cadeira que dá medo, é uma cadeira ruim Porém, muitos de nós precisamos usar, então vou trazer esse conteúdo pra vocês Fechou minha família? Então fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, me sigam nas redes sociais, tá tudo na descrição dos vídeos aí Do... Nas descrições do vídeo Minha família, fiquem todos com Deus, um beijo pra todos e bora pro vídeo Aí família, pra quem acha que... Pra quem é cadeirante e nunca andou de trem Ou pra quem não é cadeirante e acha que cadeirante não consegue andar de trem Hoje nós vamos fazer um rolezinho ali em Sampa, né Edson? É Trocar umas paradas Comprar outras paradas E tudo mais Se chegar o trem eu vou embora direto Vai entrar lá no da frente? Vai lá, ó Vai lá Falou, garoto? Falou Nóis Demorou Valeu Vai sentar? Vai É assim, já tá gostado Vai, vai É assim Já chegou, né Liguei ela aqui, ó Depois eu vou ver como vai ficar aqui Tá comando? Tá Aí família, vamos subir a escada rolante agora pra vocês verem Não, pode ir Não, pode ir Não, pode ir Vamos subir a escada rolante agora pra vocês verem Vem, vem Vem, vem 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 Música 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 Aquele dia não foi direto Voltamos para a cabeça, família Vai ter a leitação agora Voltamos para a cabeça Voltamos para a cabeça Você viu, para quem tinha pedido para ver como que era a caseira andando na rua Ainda mais rua sem adaptação, porque aqui em Sampa é foda Acho que a gente vira aqui e vira para lá É o melhor que você está indo na distância É o melhor que você está indo na distância Onde? Será? Vou colocar aqui para ter pijane Está de frente para ela aqui Só que a gente vai ter que dar a volta lá para cruzar Você vai deixar ele ligado? Você está ligado aí? Aí família, o degrau não tem jeito, tem que empinar Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito O bagulho vivo? Hã? O que? Filmei Nossa, com que que eu tava falando de armação de óculos? Que era... Que paraxera Meu Deus Tá certo? Deixa eu ver Você não colocou pra ir? Não Jangolão Não precisa Claro que precisa É só olhar É só olhar O que aquele dia lá não achou? Será? Corte Vai subir ali ó Tá O que é que é melhor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá por onde eu sei aquele dia é melhor. A gente saiu lá por aquele lado pra dar toda essa volta Tá, o problema é que nós não achou o bagulho, né? É, cruzar e pegar aquela avenida de lá Dá pra cruzar aqui também, Wesley Aqui, ó Cadê? Maravilha 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 Ainda está falando para ir reto Você acredita? É errado É só descer a roupa Não, agora eu sei, né? É demorado É demora Tem uma semana que vem É demora É demora É demora Não, é demora Porque o dia não andou mais Sim E aí Ainda não andou Vamos pegar aquele corredor das bikes ali Ah, não dá Vamos pegar aquele corredor Vamos pegar aquele corredor Vamos pegar aquele corredor Vamos pegar aquele corredor Quais nós vamos atravessar a rua? Tchau, tchau. Acho que é bom se ligar por causa da muvuca ali, né? Tchau, tchau.